Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Essas são as armas grátis que estão pra chegar, tá? Que é a cordite grátis, mais algumas camuflagens de arma como vocês podem estar vendo aí, pessoal. Agora eu vou colocar o trecho de dois vídeos e aí vocês dizem o que vocês acham, gente. Bora conferir os trailers, galera! E aí E aí E aí E aí Rapaziada, esses foram os vídeos, tá? E aí E aí E aí Então E aí Falou dia 15